Churrasco de comunista, tá ok? Não gosto dessa brincadeira, tá ok? Porra, minha imitação de Bolsonaro é uma bosta. Salve, rapaziada! Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, aqui quem fala é o Klausinho. E hoje temos... Antedeguemon, a hashtag guest. Caralho, mano, olha o nome desse canal, viado. Tá gostando do vídeo? Deixa o like, se inscreve nesse canal, me dá essa força maravilhona. Aproveita e me segue lá nas redes sociais, que eu tenho postado conteúdo lá também. E outra coisa, segue lá na roxinha, tá ligado? E... Hashtag, já acho que a gente escolhe seu vídeo, que nem escolheram esse daqui. Esse nome é maravilhoso. Chega de rolação e bora para o vídeo. Churrasco de comunista. E ele tá falando coreano aí, pra começar, se o comunismo é assim mesmo? E aí, meus amigos churrasqueiros, sejam bem-vindos ao nosso canal. Olha, a nossa churrasqueada é pão com fatia de mortadela. Essa pegou lá no fundo, assim, ó. Lá no fundo das falas. Você entende por quê? Eu tô gravando esse vídeo aqui, mas, meu irmão, eu tô com medo de... Ah, cara, cara, os caras vão ligar a política, mano. Eu só tô aqui pra rir, cara. Só pra rir, só pra brincar. E aí, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Olha, a nossa churrasqueada é bife de cátara. O ideal, pra churrasque, é que seja espessura de um, dois centímetros de pau doura, acima. Porque aí, no... Isso tudo, meu irmão, caralho, perdi já, vou desligar o vídeo. Fica seco, igualzinho, sola de sapato. Tem uns cunhada aí, uns amigos, até a sogra mesmo. Traz aqueles pau, fininho, fininho. Dá até pra ver do outro lado, igualzinho, meu pau. Soca isso não, mano. Tem gente que pega lá no coração. Vou tirar essas membranas aqui, que isso enrijece pra caralho, tá bom? Tira esses nervinhos. Esse aqui, o bife de cátara, tem pouquinho nervo e é uma carne bastante bosta. Terminou de aparar aqueles bife safados, que eles trouxeram, fininho, fininho. Vai dar uma churrada boa. E pra você achar, vai lá no nosso site, olha que bosta, a tábua aqui, ó. Já tá disponível lá, viu? E pra não sujar a rola, tem a ventala. Muito bem como esse aqui, ó. Olha só. Protege a rola, viu? Caralho, mano, ótimo, ótimo. Quando você ficar excitado com a carne na cozinha, você fica assim, fala, vou usar o avental de schwarze pau duro. Porra. Que legal. E não suja a rola. Vamos fazer isso aqui. Arruma uma vazia bosta. Começa aqui. Vamos saltar um pouquinho de spauze. Não exagera nos spauze, não. Tem gente falando que eu boto muito spauze. Olha aqui o chiquinho. Olha isso aqui, ó. Dá uma boa mexida aqui nos spauzinhos. Aham. Ah, que delícia. Uma pitadinha de pica do reino. Eu adoro. Pica do reino. Uma pitadinha de fuyoshi. Arinho. Aí você vai pegar emprestado do vizinho, se você não estiver aí. Soca doido de caralho, viu? Mas pega emprestado do vizinho. Esse aqui é a Dona Elayne. Prestou pra nós aí. Nós vamos sentar na cabeça. Soca. Porra essa, mano. Pera aí. Gente, bom. Mas isso aqui tá bom demais. É da Dona Elayne. Cuidado. Obrigada aí, Dona Elayne. Ei, garota. Olá, vai bem, Dona Elayne. Depois devolver isso aqui. Que meu irmão... Acho que não fica bom, não. Eu... Dona Elayne é gostosa. Botou aqui... Que soco. Imagina. Você tá socando a boca da sogra. Botou aqui. Naná. Antes de braseiro nele, vamos fazer o seguinte, ó, pra ficar bacana. Uma abobrinha laminada. Aproveita o temperinho, né? Que legal, ó. Umas laminas bo... Até aqui, hein? Um salzinho, certo? Um fiozinho de salzinho. Uma pitadinha de salzinho. Mais sal. Isso aqui fica gostoso. Pressão vai pro caralho. Pra caralho. Já tem alho ali da carlininha que sobrou, mas usa um pó. Usa pó, entendeu? Usa pó. Depois você cozinha, mano. Depois cozinha. Pou os espetinhos, abobrinha, caralho dele. Vem pra cá comigo. Essa churrasqueada aqui, ó, chiou. É, é, é. Um caiu ali. Eu caí. Vem pra cá, menino. É rápido, é rápido. Por quê? Rápido. Braseiro bosta, ok? 5 minutos de um lado, 5 minutos do outro. Mano, eu tô aprendendo muita receita com esse cara aqui. Da forma mais certa possível. Não é rápido, tá? E chapnel. Olha esse espeto. Bonito, né? Ó, mano. Gente, bom. Mas isso aqui tá bom. É pra caralho. Vamos lá. Sinceridade é tudo. Olha aqui, como é que tá? Tira desse espetinho. O pauzinho você dá pro cunhado segurar aí enquanto isso. E vamos ver esse menino aqui. Ó. Se cunhado fosse bom, não começava com o cu. A cu é bom. Então ele é bom. Olha. Não ficou seco. Ficou sola de sapato. Olha isso. Olha que lindo. Poxa, sapato cheio de chulé, né? Deu essa bosta aqui. O amigo pode levar aquele sapato. E vamos ver como é que ficou? Vamos lá? Hum. Ó. Ó pra você. Esse é meu. Agora vai voltar. Falei. Ah, mano. Confere. Isso aí. Todos os vídeos é a mesma coisa dele comendo. Hum. Que bosta. Bosta. Tudo no mundo que bosta. Ali. Nice. É o copo. Vem de novo. Se vocês gostaram disso aqui, então deixa o like. Se inscreve nesse canal e dá essa força maravilhina. Valeu, falou. É nóis e fui. Fui.